Olá, pessoal! É com grande alegria que eu já estou aqui arrumando os materiais para o pessoal de Portugal. Daqui a pouquinho eu estarei aí com vocês no modo presencial, dando o curso em Porto. Estou muito feliz com esse convite que a Silvia me passou aí por intermédio da Letícia Bacin. Então, vou mostrar para vocês o que vocês vão receber neste curso, que são materiais que a gente vai precisar, que vocês vão precisar para o seu diagnóstico, para o tratamento e vocês vão receber. Claro que alguns outros vão ficar de surpresa aí, né? Mas alguns deles são esses. Então, vamos lá! Primeira coisa que vocês vão receber, né? Claro, o pêndulo, que é um pêndulo de madeira, feito com muito carinho para vocês aqui no Brasil, por um artista, né? Eu falo que é um artista porque realmente é lindo esse pêndulo aqui, que todos os nossos alunos recebem. O Dual Road, que o Dual Road também, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu faço diagnósticos com ele, principalmente de energia de ambiente e tenho utilizado ele para tudo. Tem pessoas que preferem até o Dual Road do que o pêndulo. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É a nossa caneta, a caneta do Instituto. Vocês vão receber em primeira mão aí o nosso caderno. Olha que lindo! Vou levar para vocês aí de porto, olha, de primeira mão aí, um caderninho da liberação radiestésica para vocês anotarem tudo. É a primeira turma que vai receber o caderno nosso da liberação, viu? Vão ter os saquinhos também para vocês colocarem, né? Tanto o Dual Road como o pêndulo. A mesa de investigação, extremamente importante, onde a gente vai ter aqui, tá? As homeopatias que a gente vai utilizar durante o tratamento, tanto da fase 1 quanto da fase 2. Atos simbólicos, o tempo, então tem aqui um biômetro simples de tempo, mas extremamente importante. Os gráficos que nós utilizamos também para a liberação do ambiente. E aqui a fase 2, que são das fases da vida que a gente também utiliza ao longo do nosso curso. E o gráfico mais importante são as causas de traumas que a gente investiga, né? De primeira mão aí faz a investigação do que está acontecendo naquela árvore genealógica, nas fases da vida. E mais alguns outros gráficos e materiais também que eu vou estar levando para vocês aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês pegarem, acredito que vai ser bem emocionante. Assim como eu, sempre me emociono de ver os materiais aqui, né? Vou levar para vocês aí. Minha mala já está cheia de materiais. Para vocês trabalharem e fazerem o melhor da técnica da liberação radiestese homeopática em Portugal. Então, até logo e até breve. Tchau, tchau.